Plenário lotado, três mesas de palestrantes e uma só opinião contra o projeto 4330 de 2004 que amplia a terceirização de serviços nas empresas privadas e estatais, inclusive permitindo que esses empregados sejam contratados para trabalhar na atividade principal da empresa. Vai se contratar uma empresa cujo objeto único e cuja especialidade é prestar serviços no segmento bancário. E aí o banco não vai ter nenhum empregado bancário, pelo menos não formalmente, se permitirá que tenhamos escolas sem professores contratando uma empresa especializada na prestação de serviços de ensino. E assim vai, os exemplos seriam inúmeros que poderíamos aqui mencionar. A terceirização na atividade meio foi uma reivindicação na década de 90 das empresas que queriam ser mais flexíveis com o seguinte argumento, terceirizar a atividade meio é uma forma de oferecer à empresa a possibilidade de dedicar seus recursos humanos e materiais ao exercício de sua atividade fim. Ora, então por que agora o discurso se radicaliza no sentido de terceirizar a própria atividade fim? Sem falar ainda naquilo que nós enxergamos todos os dias, que é a burla ao concurso público que foi estabelecido na Constituição da República vinculado a uma cláusula de isonomia pelo critério de mérito no acesso a todos os cargos e empregos públicos brasileiros. Os participantes afirmaram que os salários dos terceirizados são mais baixos, que eles não têm os mesmos benefícios que os empregados formais e que são frequentemente vítimas de calotes dos empresários. Por isso, defendem que a empresa contratante seja responsável também pela garantia de direitos dos trabalhadores. Pela sistemática atual, o empregado terceirizado pode pedir judicialmente reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço, a empresa contratante, e executá-la de forma solidária. Solidária, isto é, ele pode executar diretamente o tomador de serviço, o que facilita a execução, inclusive, do título judicial. O que é exatamente isso, nesse ponto, que o projeto de lei está inviabilizando com a possibilidade de terceirização. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o texto base do projeto sobre as terceirizações. Os destaques e as emendas ainda vão ser votados nesta terça-feira. Os partidos que são contra a proposta vão tentar modificar o texto, inclusive no ponto mais polêmico, aquele que autoriza a terceirização na atividade fim das empresas. Se aprovado pelos deputados, o projeto vem para o Senado, onde o senador Paulo Paim pretende ampliar o debate e corrigir possíveis distorções. O Senado é a casa revisora, então, senão não teria razão mais desistir o Senado. O Senado está aqui para isso. O Senado, percebendo que esse projeto prejudica milhões de trabalhadores, tem obrigação de rejeitar ou alterar ele de forma radical.